A família alicerceada na fé, na esperança, na caridade, no respeito, no diálogo. E quando eu falei no começo, deve ter uma relação a três. Essa terceira pessoa que deve estar no meio de vocês é Deus. Nunca deixar Ele sair do meio de vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.